o sonho de gravar com quem fala de gravar com quem é na música música é porque entrevistar agora é pra eles já interessou tanta gente de gravar assim eu adoro duetos né eu acho que eu gostaria de cantar com homens com a amiga imagina se você só com homens nossa incrível né e ser sensacional eu fiz uma música né cantei uma música agora com o cadu de andrade né que é o meu corte musical que é o dono brilho flowers e tá super bonito vou lançar no dia 13 de novembro e que você acha dessa nova geração da música depende de qual música vamos entrar por exemplo a mpb da juventude está muito bonita eu acho que está rica tá cantando uma verdade necessária porque a música ela faz parte de um contexto social e nós estamos no momento de tanta guerra né tanta guerra afetiva e eu acho que mpb está conseguindo trazer o amor em contraste com tudo isso por isso que tantos estão fazendo sucesso vitor clê é o smith ana vitória roberta campos né ana vitória também então essas coisas eu acho eles lindos são só essa nova geração gabriel elias sem dólar acho que eles fazem a parte deles nesse momento que a gente precisa disso que eles têm sim mas aí você acha também dos ritmos como é certo dos artes como anita ludmila você também gosta 10 deste ritmo dessa geração também para eu cantar não tá mas a cantar não mas eu gosto de rítmos mais harmônicos a coisas mais armônicas né sim então eu gosto muito de ouvir anita quando ela traz uma coisa nova e que tenha que mexe né que ela tá indo também por um lado muito bacana internacional né eu tô gostando muito desse lado da carreira dela é porque foi muito criticada no começo né a carreira dela infelizmente a idéia hoje sabe a dor ea delícia de ser o que é é porque essa menina fez para alcançar tudo que ela alcançou você vê ela falando inglês que graça gente eu fico imaginando que essa menina estudou para chegar nisso ela tem um talento né tem tem é realmente admirável a força como empresária também né o empresário é como artista eu acho que ela é muito completa assim ela só e canta de tudo né vai embora vai embora